Um cachorro geralmente vive em média de 10 a 13 anos, mas isso pode variar dependendo da raça, tamanho e cuidados que recebe. Algumas raças menores tendem a viver mais tempo, geralmente entre 12 e 16 anos, enquanto raças maiores podem ter uma vida mais curta, em torno de 8 a 12 anos. Além da genética, a qualidade da alimentação, exercício regular, cuidados veterinários e ambiente em que o cachorro vive também influenciam sua expectativa de vida. Outros fatores, como a predisposição a certas doenças hereditárias, também podem afetar a longevidade do cachorro. É importante oferecer um estilo de vida saudável e proporcionar cuidados adequados para garantir que o seu companheiro peludo viva uma vida longa e feliz. Felizmente, ao fornecer uma alimentação adequada, exercícios regulares e cuidados veterinários e rotina, você pode ajudar a maximizar a vida útil do seu cachorro e garantir que eles tenham muitos anos felizes ao seu lado. Tudo se resume a oferecer o melhor cuidado possível. Além disso, dar-lhes amor, atenção e um ambiente seguro também contribui para a qualidade de vida deles. Cada momento com seu cachorro é especial, então aproveite ao máximo e crie memórias incríveis juntos. Para garantir uma vida longa e saudável para o seu cão, é essencial fornecer uma dieta balanceada e de alta qualidade, garantir exercícios regulares para manter a saúde física e mental, agendar check-ups veterinários anuais para detectar problemas de saúde precocemente, manter as vacinações em dia, garantir a prevenção de parasitas como pulgas e carrapatos, oferecer cuidados dentários adequados, proporcionar um ambiente seguro e estimulante e dar muito amor e atenção ao seu companheiro canino. Estes cuidados ajudarão a promover a longevidade e o bem-estar do seu cão. Além disso, é importante fornecer treinamento adequado para promover um comportamento saudável e seguro, garantir que tenham acesso a água limpa e fresca em todos os momentos, protegê-los em condições climáticas extremas e evitar a exposição a substâncias tóxicas. Ao adotar um estilo de vida saudável e cuidadosa, você pode ajudar seu cão a viver uma vida longa e feliz ao seu lado. Também é fundamental estar atento aos sinais de doença ou desconforto e buscar atendimento veterinário imediatamente se notar algo em comum. Cada cão é único, então é importante adaptar os cuidados às necessidades individuais dele, proporcionando-lhe uma vida cheia de amor, saúde e felicidade. A conexão entre você e seu cão é especial e cuidar bem dele é uma forma de demonstrar esse amor. Ao dedicar tempo e atenção aos cuidados necessários, você estará contribuindo para uma vida longa e gratificante para o seu fiel companheiro. E você, tem um cachorro com quantos anos de idade? Conte para a gente nos comentários que vamos ler todos. Gostou do vídeo? Curta e inscreva-se no canal. Tem vídeos novos todos os dias. Nosso contato no Instagram para parcerias e ideias de novos vídeos está na descrição. Um grande abraço, Edu e Graze.